Galera, galerinha, galera, muito silêncio, galera, uma coisa estranha ali dentro, ali, ó, galera, sensacional, galera, uma coisa muito estranha aqui, galera, uma coisa muito estranha, vou aproximar a câmera aqui, galera, tá tudo escuro, uma coisa muito estranha, parece que é uma panela, galera, uma panela suja que se moviu sozinha, sozinha, galera, sozinha, olha só, galera, panela se mexendo sozinha, olha só, galera, que susto, cara, que susto, cara, tem mais coisa ali, galera, parece que tem uma luz ali, galera, parece que é uma luz ali mesmo, galera, olha só, galera, parece que é um banheiro, né, galera, uma aqui pertinho, galera, só para ver se tem alguma coisa, galerinha, parece que não é nada não, galera, ali, galera, tá vazio o quarto aqui, ó, galera, peraí, galera, parece que tá mexendo, galera, ó, galera, tranquilo, galera,amba quieta tudo, galera, não tem nada aqui, cara, parece que não tem nada mais, que estava aqui, foi embora, galera, que estava aqui, foi embora, galera, poxa, galera, não tem nada mais, galera, que nada mais, galera, tem nada mais, galera. Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso?